A obesidade, ela tá num lugar comum, na raiz comum das principais doenças crônicas hoje em dia. Então praticamente quase toda doença crônica, eu ousaria dizer que quase 100% das doenças crônicas tem raiz na obesidade. E aí entre elas aí, né, aqui tá enumerando apenas algumas, não são só essas, né, mas as doenças cardiovasculares, como o infarto, as doenças cerebrovasculares, como o derrame, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, né, doença de Crohn, lúpus e outras tantas psorias, né, artrite, a fibromialgia, dores crônicas, dores lombares, dores articulares, dores tendíneas, né, tendinites, bursites, né, o próprio diabetes, a pressão alta e o câncer. Eu tenho uma criticazinha a esse slide, eu não acho que a obesidade é o galho dessa árvore, eu acho que ela é o tronco, tá bom? Acho não, isso não sou o que eu tô falando, isso é a ciência que diz, tá? Então, a obesidade, ela tá na raiz de tudo isso que vocês estão vendo aí, e muitas outras doenças mais, como síndrome de ovário policístico, infertilidade, alterações tireoidianas, né, alterações gastrointestinais, como doença do refluxo, gases, má digestão, ou intestino preso, ou intestino solto. Então, são as diversas manifestações do corpo, cada pessoa vai apresentar um conjunto delas, né, é uma combinação única, não é que todo mundo vai ter tudo, né, cada uma, uma pessoa vai apresentar mais um quadro de artrite, outra vai apresentar mais um quadro de diabetes, de expressão alta, a outra vai desenvolver um com câncer, mas a raiz comum, o tronco comum dessa árvore é sempre, praticamente sempre, quase sempre a obesidade, tá? E a gente tem que lembrar de uma coisa, pessoal, eu sempre falo isso, o que é visível deriva do que é invisível. Então, a gente sabe aí o que é visível, as pessoas estão com enxaqueca, estão com dores, estão sem energia, estão com diabetes, estão com alteração no triglicérides, no ácido úrico, estão com fígado gorduroso, isso é o que tá aparecendo, né? Só que o visível deriva do invisível, assim como o tronco e os galhos de uma árvore derivam de uma parte dela que não é visível, o olho nu, que é a raiz, né? Então, essa árvore, ela possui uma raiz também, e da raiz é que brota o tronco e todos os galhos. E é isso que a gente vem aqui trazer pra vocês, que é atacar o problema na raiz. Não adianta atacar o problema no galho, no tronco, é preciso atacar na raiz aí. E qual que é a raiz da obesidade? Por que a obesidade se desenvolve e aí gera todos esses transtornos? Principalmente, desequilíbrio hormonal, né? Desequilíbrio hormonal é a raiz principal e, assim, a via principal pela qual a obesidade acontece. Não é possível haver obesidade sem desequilíbrio hormonal. Então, não precisa ter nenhum exame de sangue pra me mostrar que uma pessoa tá hormonalmente desequilibrada, se ela está obesa, se ela está acima do peso, ela tem um desequilíbrio hormonal obrigatoriamente. Por quê? O equilíbrio hormonal é igual a boa composição corporal. O desequilíbrio hormonal é igual a uma má composição corporal. E não existe composição corporal com excesso de gordura sem desequilíbrio hormonal. E aí vem a questão das emoções, da inflamação crônica, alteração da imunidade, alteração da digestão, e aí tem a ver com os alimentos, os nutrientes, uma desnutrição. Essa pessoa não está se nutrindo adequadamente. Então, por isso que a gente fala aqui, que as pessoas que estão com obesidade ou com sobrepeso estão desnutridas. Ao contrário do que muita gente pensa, que elas estão excessivamente nutridas, nutridas até demais, nananina não, elas não estão nutridas, elas estão desnutridas. Elas estão consumindo coisas que estão intoxicando elas e não estão consumindo as coisas que elas precisariam consumir.